. 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 Não se decifei, não se perguntar Não se decifei, nisso pessoal não lembrar Não se lembra, não se não lembrar Não se lembra, não se lembra E aí Não tem um problema Não tem um problema Não tem um problema Eu vou bater para mais tarde Baby, eu quero um minuto Você é minha vida, eu não me esqueça Eu não sei se abencar Mas eu não me peguei Se descoberta, eu peguei Na frente, eu vou parar Para mim, eu quero que você não me esqueça Depois de me pôr em caleza Meu irmão, eu quero ficar com eles Tvô-te-hô-ta-t-pe-da-liz Smajte, brata, nama taino Sreden pras na koi-t-me-mraz Gadget-to-ti me pohvali No, cial-dên si mislha za pari, za pari, da Mislha za pari, da Asi, Maita Gang Vseki den mislim za pari, za pari, za pari Ticha me eskoli Pravim test pari Za našte brata e našte majkia ti Dezatavaj vipro-si Nema koi de falar Dezatavaj vipro-si Dezatavaj vipro-si Dezatavaj vipro-si Nema koi de atgovor-si Dezatavaj vipro-si Nema koi de atgovor-si Nema koi de atgovor-si Pravim test pari, za pari, za pari Azi sem teif in the night I pred kumpa igrejš fortnite Ima hora, koji te ubivat za njaki gigabyte Iskaš nešto romantично, майната na Bonnie and Clyde Skopa, nes si v mojta staj na utre goodbye Karesvaj moja lifestyle Tezi ulici prelicat na eight mile Da, 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 da Stajki na krakata Vlizam studiuto I zatvarjam vi ustata Da, 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 da Stajki na krakata Azi mojte bratia Gonim svobodata Ne zadavaj vipro-si Nema koi de atgovor-si Ne zadavaj vipro-si Tuk nikoj ne pomni Ne zadavaj vipro-si Nema koi de atgovor-si Ne zadavaj vipro-si Nema koi de atgovor-si Nikoj ne pomni Brat, pari Utrej podvo-si Nema koi de atgovor-si Nema koi de atgovor-si Ne zadavaj vipro-si Ne zadavaj vipro-si Nema koi de atgovor-si Nema koi de atgovor-si Ne zadavaj vipro-si A CIDADE NO BRASIL